Exatamente o que fazer, vou recomeçar, vou recontar com você Pois o perigo de tudo não estava Eu me conquistava em paz, não creia que era por ninguém Segurei minhas lágrimas, porque eu não me enxergo em você Só que estava ali só para observar, eu terei concluído na perseguição Eles dizem que possível invatar o amor, você beberá-se Mas pra quem tem pensamento forte, impossível é só questão que ele há E disso tudo sabe, isso tudo sabe Toda a positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Eu vou morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, vou nem contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também O homem quando está em paz, não quer que arra com ninguém Segurei minhas lágrimas, porque eu não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só para observar, eu aprendi o pai Eles dizem que possível invatar o amor, você beberá-se Mas pra quem tem pensamento forte, impossível é só questão de perião E disso tudo sabe, isso tudo sabe Não, estamos fazendo aqui agora Não, estamos fazendo aqui Não, não é só Vamos fazendo aqui Poderos chegar aqui ao livro e salário Precurei lá sui a noite Frateiçador do merda Obrigado.